E ae meus amigos, mais um vídeo. Hoje o dia foi cabuloso, cansativo, mas deu tudo certo, chegamos aí vivos né? O vídeo! Vamos lá então, para as aquisições. Eu fui lá com o intuito, né? Que era pegar uns pendives, tentar ver algum jogo de Play 2 e pegar minha encomenda. Só que a gente começa a ver as coisas né? Aí dá aquela vontade, né? Eu olhei para ele, ele olhou para mim. Aí ele falou, pisca, pisca! E aí Cleitão? Eu pensei que ele tinha passado da idade dos bonecos, mas... Um Super Mario, estou virando um Nintendista! Esse aqui eu tinha comprado um, aí eu peguei o Devo Michel. Aí agora como eu tenho o Super Famicom, aí quando eu comprar a estante eu vou colocar o Mario lá. E aí Mario, beleza? Nossa, lembrei agora. Eu cheguei lá e falei, vocês tem o Knuckles, né? Knuckles? Isso aqui. Ah, eu falei o Knuckles, né? Cada um fala de uma forma, Knuckles, Knuckles. Eu falo Knuckles, mas no desenho quando eu assistia eu falava Knuckles, né? Aí, beleza. Falei, aquele vermelho. Aí a mulher pegou e me trouxe um Sonic vermelho. Aí já viu, né? É igual, mano, já vi tantas coisas assim em loja de instrumentos. Fala, ó, tem tal baixo, o cara pega em uma soma guitarra, sabe? Muitos que estão trabalhando ali nem sabem o que estão trabalhando, né? E os que sabem, às vezes não querem trabalhar, né? Sei lá. Peguei uma case de HD que eu estava precisando também. Alguns pendais aí. E a cereja do bolo aí, ó. Estava lacrado, né? Aí eu deslacrei lá na loja pra ver se o disco estava em ordem. Joe, mas... Todo disco lacrado é em ordem. Já peguei um zoado já. E tinha tanto CD zoado na loja. Realmente eu nem sei porque é considerado, sabe? Pra pôr o jogo pra vender se estava tão zoado. Zoado, né? Legal. Aí, aí... Eu fui em várias lojas, né? Aí eu falei... Moço, tem jogo de Play 2? Aí ele olhou assim pra minha mão, assim... Falou, ué... Eu te conheço de algum lugar, mano. Ele falou... Ah, se é aquele japonês que faz vídeo, né? Que gosta daquela banda que só você conhece. Aí eu... Ué! Ué! O cara não me reconheceu pelo que eu sou. Ele me reconheceu pela minha mão. Eu fiquei sem ração, né, mano? Eu fiquei... Ué! Quem disse que eu não tô sendo reconhecido, né? Vamos ver então a encomenda que eu fiz, né? Até postei alguns shorts sobre... Hum... É o que me deixou mais feliz... Misericórdia! Dá pra fazer um churrasco cheio de agora, hein? Ó! Que delícia, cara! Um calendário aí, ó... Um calendário aí... Já estamos preparados para o ano que vem. Hum... Legal, né? Quando você faz o que você gosta. Ó! Dá alegria! Isso aqui vai ser pra pôr na... Na porta, né? Na entrada lá do meu quarto. Nossa! Ficou lindo, hein? Mas eu vou acabar fazendo outra, né? Isso aqui é pra tomar café. Ué! Mas eu não tomo café? Eu acho que não deu certo, não. Parece que vai cair, tá ligado? Só se deixar assim... Só se deixar... Não mexer, mas eu não tô confiando, não. Acho que vai cair. É... Acho que não acertou a... A medida... Que era pra ficar firme, né? Não era pra ficar assim? Acho que era pra ficar assim, né? Firme, né? Ou assim mesmo. Então é isso aí, meus amigos! Esse foi o vídeo de hoje aí, né? Das aquisições... Vários... Enfeites aí, né? Os bonequinhos... As personalizações... E tô bem feliz, bem satisfeito, né? De alguma forma tão me reconhecendo aí, ó. Obrigado! Isso aí! Fiquei com Deus! E o abraço... Ué!